Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do Final Level. E hoje é a Batalha Naval gigante da Ami. Se tem Ami, tem vídeo-god, você já sabe disso. E temos aqui, olha aqui, nossa piscina, como é que ela está? Maravilhosamente cheia de barquinhos feitos de EVA, reutilizados 300 vezes, você pode ver esse EVA dentro do Final Level, pelo menos em 300 vídeos. Isso aqui é do desafio do Emojo do Chão. Sustentabilidade, meu amigo! Ami é sustentabilidade. Então, galera, hoje nós teremos esse desafio aqui. Nos dividiremos em duas duplas, somos quatro pessoas, duas duplas. E ganha a prova quem conseguir o maior número de cashback, se é a Ami é cashback, destruindo os nossos navios. É por isso que tem as porcentagens ali. Exatamente, exatamente. Cada barquinho tem a sua porcentagem de cashback. Você pode destruir dois barcos, mas na sola perder para o outro. É, tem 20%, tem 60%, já é três vezes mais, cara. É exatamente isso que funciona na Ami, galera. Se você não conhece o conceito de cashback, funciona da seguinte forma, muito rapidamente para você. Você compra, você faz uma compra, e algum percentual daquilo que tiver avisado lá no app da Ami, que você pode baixar aqui na descrição, na hora que você compra, você recebe de volta. Então, por exemplo, 10% de cashback num produto de mil reais, você recebe 100 reais de volta, que você pode comprar outro produto. É gode demais, galera, é gode demais. E se você não comprasse na Ami, o quê? Eu ia comprar sim, mano. É, não ia ter nada. Comprar sim, você tem dinheiro de volta. Exatamente. Ai, eu amo. Se você comprasse fora da Ami, você não teria zero. Zero? Se você comprar na Ami, e o aplicativo é gratuito para baixar, está aqui na descrição. Você vai ter lá porcentagem. Ou seja, nem faz sentido não comprar na Ami, não. É só perder dinheiro, na verdade. É só baixar e... E agora, vamos separar nossas duplas aqui? Vamos. Zero e sete. Zero e sete. Uma coisa, a dupla vencedora recebe milão. Tinha esquecido disso, pô. É, por isso que eu falei. Milão e cashback, mano. Para usar não é, para usar não é. E cashback já... Então se você recebe mil, você já ganha cashback, já pode ser 1100, por exemplo. Ou 1200. Meu Jesus, que tava vó. Faz sentido, faz sentido. Já ganhei. Não acaba nunca. Zero e sete. Sozinho, eu vou jogar nozinho. Valeu. Não era assim que funcionava? Beleza. Zero e sete. Zero e sete. Foi. Vai, 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 vai. Pronto, é isso. Vou ganhar, vou ganhar. Vamos nos posicionar aqui. Eu quero ganhar bom de mira. Eu sou bom... Não, aqui não é bom de mira, tem sorte. É sorte, tem sorte. Assim, a única coisa que a gente precisa fazer de bom de mira é acertar dentro da piscina. Serrar a piscina também é troll demais, né? Eu acho que... Eu também não duvido. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o comentário aqui embaixo e baixe o aplicativo da minha, que tá aqui na descrição, tá? Baixa. Dá só do like. Essa jogada foi boa do pé. Essa jogada foi boa. Qual é a estratégia da dupla aí? Rapidão. É o seguinte, acertar acho que os barcos. É. É mesmo? Nossa estratégia é... Acertar nos outros integrantes pra eles não poderem participar mais e a gente ganhar. Ela não tinha combinado isso comigo, mas eu gostei. Galera, olha só, calma aí. Vamos tirar um paruinho pra distância e antes disso, pra valer o ponto, furou o isopor. Porque, como a gente sabe, esse é a EVA indestrutível. Ele não dá. Ah, tem que bater no branco, então. É, é furar o isopor, é a parte branca. Tem que danificar a parte branca. Esse é a EVA, galera, se você não sabe, é a EVA uma parada que não destrói. Você pode tocar fogo, você pode fazer... Tô brincando, tô brincando. Mas isso aqui vai virar alguma coisa depois, um prato... Isso aqui era a minha cama. É um par? Isso. Enxerga? Sim. Ganhou, ganhou. Quer começar você? Não, vai você, né? Sou eu? Eu já vou começar com o meu especial aqui, ó. Vai espirrar, vai espirrar. Ai, meu Deus, isso vai fazer uma bagunça aqui. Vai dar tudo errado. Gibaneliz aqui, ó. Gibaneliz, ó. Que isso? Peraí que foi pra trás. Ah, beleza. Eu achei que ele ia sacar, velho. Aqui, ó. Ah, mas peraí, uma coisa que a gente não falou. Qual câmera tá em mim? Olá, quase batendo nele. Eu quero mudar o membro do meu time. Não vai dar! Deu ruim aqui já no nosso barco, mano. Eles se aglomeraram. Você não pode fazer isso. Covid, respeite a regra de distanciamento. Errou, graças a Deus. Mas você me molhou, Caio. Aí você me molhou. Eu tava tendo a conversa aqui. Era mais pra direita, não era? Até sem essa rede aí. Não quebrou, não quebrou. Não quebrou, não quebrou. Lembra? Não quebrou. Então, vamos fazer a regra melhor, olha só. Se quebrar, multiplica por dois a pontuação. Se acertar, conta a pontuação. Tá, fechou, fechou. Beleza. Então é isso, galera. Quebrou o isopor, multiplica por dois a pontuação que tem. Se não quebrar, é só acertar o barco, conta a pontuação. Acertou um ponto, quebrou o isopor dois. Tá bom, então! Um ponto pra fanbaby em 100%, gente. 100%? 100%, pô! É isso, já comprou outro produto. Gabriel, ganhou assim, mano. Ah, já ganharam, velho. 100% é o máximo. Ah, já ganharam. Que bosta! Gabriel, você só vai fazer... Gabriel, não vai deixar pra lá! Eu quero trocar o meu time. Eu acho que ele tá pior que eu. Calma, agora vai. Tá, com certeza. Caio, o que é isso? Meu, eu vou na sorte, cara. Ele tá olhando embaixo. Ele tá olhando embaixo, ele tá olhando embaixo. Eu vou na sorte, olha lá. Herão! Droga, vai ser muito difícil isso, cara. Vai 100%. Vai tentar uns 200 agora. É, isso que eu... Ah, vocês já falaram, por... Passou. Se passa, se passa, dale, pô. Tá aqui, ó, Caio. Na próxima, vai nesse aqui, ó. Posto de estilo aqui, ó. O mínimo é acertar na piscina. O único que a gente precisa fazer de bom de mira é acertar dentro da piscina. Serrar a piscina também é troll demais, né? Você tem razão. Você viu que ele não botava fé em mim? Ele não botava fé em mim, agora que ele tá fazendo o cagado dele. E eu tô só arrasando. Eu peço desculpas, família. Você tem razão. É, não vou mais fazer de me curtir. Ó, foi a sorte. Ninguém acerta, família. Pô, só você. Ah, é só mais um pouquinho, cara. Não, eu achei. Eles não sabem que aqui é o de 100%. Granada! Quebrou! Não, 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 não. Não é possível, velho. 100%? Volta o Límpio aqui. Vai. Então, ah, não. A vez da Cherry. Eu achei mais fácil essa aqui. O grande é, você acha? Se pegar, toma rock, vale? Pegar o quê? Toma rock. Vou dentro d'água. Quase pegou o nosso barco. Pode ser, pode ser. Quer? Não bora, vale? O que é isso? É por cima. Que é navalha, batalha naval submersa. Ou eu tô falando navalha batalha. Tô falando tudo ao contrário. O que tá acontecendo comigo? Vou tentar acertar um aqui no meio, senhor. Que bonito. Nossa, quase veio. Tá tudo no meio também, pô. Tá tudo no meio. Ele beitou. Ele foi o beitou. É, ele não falou com muita fé. Meu Deus, Caio. Caio, eu vou jogar daqui lá, então. Duvido. Quase. Nossa, quase. Foi quase. Vai lá, time. Eu vou jogar igual o Mangual. O que é isso? Ô, Gabriel. Lixo. Fô, jogou pra trás, jogou. Jogou, jogou. Não. Não. Você tá na guerra. Aí você tá com um fuzil ao contrário pra atirar pra trás, e atirou já. Acabou a bala. Eu gostei desse argumento. Infelizmente, eu concordo. Mas assim, acho que eu não quero mais Gabriel no meu time. Meu Deus. É ali, velho. Ali tem 100. Ali, se quebrar, vai dar 200. Ó lá. Ah, ponto de estilo. Muito pesada. Ponto de estilo. Aê! Pegou. 50. 50. Quebrou? Não, não quebrou. Não, não quebrou. Boa. Aí sim, ó. Aí, boa, boa, boa. Gabriel, jornada nas estrelas. Jornada nas estrelas. Para de dar ideia, Rafael. Ah, não. Minha, velho. Muito pior. Vamos ver agora a virada desse jogo. Que virada, Caio. Vamos lá, Caio, Brasil. Quebrou, droga. 100%. Ah, é. Vamos sair. Acertou. Acertou. Quer me acertar? Nossa. Nossa senhora, mano. Vou fazer o Genki Dama aqui para pegar a energia. Nossa, é isso aí. Caramba. Do nada a força, mano. Do nada veio a força. Stalks? Tomaques. Ah, eu ia falar isso. Eu falei. Eu acertei. Não, não. Tomara que estourem. Tem um filme d'água acertou. Agora é a hora da virada, hein. Vou mirar ali. Estou sentindo que é ali, ó. Caraca, foi pasmo. Não foi? Não. O que é isso? Não. Achei que fosse estourar na sua mão. É, foi perigoso. Foi perigoso. Quase? Nossa. Já estava quebrado. Já era, então. Já era, não vale. Pô, Gabriel. Tem que ser mais longe. Tem que estar perto deles, ó. Nossa, velho. Valeu, obrigado, hein. Olha a força da fama, mano. Quer ver? Acertou? Não. Não. Ai, eu confio. Eu confio. Ah, pronto. Pegou. Não quebrou. Pegou. Pegou. 100%. Viramos, 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 viramos. Viramos, viramos, viramos. Não acho que viramos. Eu acho isso. Ai, que erro que... Aceita algum! Você é bravinho? Nossa, que pena, hein? Droga! Ai, minha vez, né? Agora eu vou quebrar esse de 100 aí. Ai! Acertou! Quebrou! Não quebrou! Não quebrou? Soltou ali a placa, né? Soltou! Opa! Quebrou! Dobrou, dobrou! Qual? 200? 200! 400! Sai! Vai, gente! 450? Eu ia fazer ele da... Não! Uh! Já pega essa! Muita força! Vai logo! 30 segundos, vai! É você, é você! Eu odeio essas bolinhas! Mas só agora a bexiga! Mais perto, mais perto! Eu odeio essas bexigas! Vai, vai, vai! Já estamos ganhando! Continua! Vamos ganhar bonito! Vai, vai jogando, vai jogando! Vai, Cherry, vai, Cherry! Vai! Não era só a bexiga! Não era só a bexiga! Não era só a bexiga! Acabou? Já era! Acabou! Mas olha só! Segundo as pontuações milionárias do Final Level provavelmente a gente ganhou! Como assim só você tem o de 100 e quebrada e a gente perdeu a gente ganhou? Isso que é tudo errado, é o contrário! É, tem isso aí mesmo? Não é possível isso! Quanto mais cashback, melhor, querida! Vocês estão me trollando! Tá, quanto deu aí? Com 200 pontos! 200% de cashback! Que não é ruim! Que não é ruim! É muito bom! Tá! Gabi com... Uhul! A minha mãe lá! E a gente? Um com... 450% de cashback! Os grandes vitoriosos! Tchau e Rá! E Caio Pericinoso! Foi tudo da galera! Nunca foi sorte! Respeita! Nunca ganhei! Desafio da... Nunca ganhei, mano! Foi difícil! Foi trabalhoso! Querer primeiramente agradecer a meu pai e minha mãe! E a Ames! Obrigada! Eu acho que é uma injustiça, tá? Porque eu fiz todo o trabalho da minha equipe e minha equipe só azoniou a banca! Só azoniou a banca! Você tá me devendo muitos cashbacks aí, tá? Você transferiu dinheiro pra mim lá no app da Ames! Mas a gente ganhou nos pontos de estilo! É! A gente teve mais estilo! Isso não tem como negar! Agora você tá acertando tudo, né? Agora você tá acertando tudo! Meu Deus! Não! Mas é isso, gente! Não esquece de baixar o app da Ames! Que tá aqui na descrição! E confira! A Grace achou que ia dar um negócio e foi assim... Meu Deus! O mundo vai acabar! Não! É só um barril! E confira as promoções lá no app da Ames! Como eu tava falando, basta aqui e até a próxima! Um beijo! Tchau! É nóis! Tamo juntos! Ele é nem louco! Eu não sou nem louco! Não é nem louco! Infelizmente, eu não sou nem louco! Não é nem louco! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma